Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós temos uma preocupação muito grande aqui em defender os nossos direitos. Aqui você fica sabendo de todos os direitos que você tem e alguma dúvida sobre as obrigações que nós temos também, a gente esclarece aqui da maneira possível. Falando em programa de utilidade pública, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes para os seguintes endereços. Você pode mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, vocês mandam para cá e a gente recebe as perguntas e todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta ficar no YouTube, ali na página da TVE e clicar em TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo onde você estiver. Está bem? Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu tenho um prazer muito grande de receber hoje pela primeira vez aqui no programa o Evanir Aguiar, que é do Grupo Fortos. Evanir, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Uma satisfação para nós estarmos mais uma vez no estúdio, após dois anos gravando remotamente, então uma grande satisfação estarmos aqui prestando serviço para a nossa comunidade, esclarecendo dúvidas e trazendo realmente essa utilidade pública que o programa se propõe. O Evanir Aguiar, juntamente com o João Custódio, faz nas quartas-feiras o programa sobre direito comercial. Hoje é dia 13 de abril e nós estamos começando então o nosso consumidor de hoje. Evanir Aguiar, não custa relembrar quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda neste ano. Podia relembrar para nós quem está obrigado este ano? Claro, já há algum tempo quem está obrigado, a lista de quem está obrigado não mudou. Então temos neste ano a mesma obrigação que já tínhamos no ano de 2021, base 20. Então quem teve rendimento tributável, rendimentos assalariados, pensões, enfim, superiores a R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis, seja uma herança, seja somado a cadeneta de poupança, doações, enfim, rendimentos isentos, superiores a R$ 40.000,00, importante salientar aí que não é ter lá saldo em poupança acima de R$ 40.000,00. E sim o rendimento desta poupança, por exemplo. Quem teve algum ganho de capital na alienação de bens no ano de 2021, então deve fazer também a entrega da declaração e entregar a IGCAP junto com a declaração de imposto de renda. Quem teve operação em bolsa de valores também está na lista de obrigatórios. Quem teve atividade rural com renda superior a R$ 142.798,00, quem tinha lá em 31 de dezembro bens e direitos superiores a R$ 300.000,00, passou a condição de residente no Brasil, cada vez mais pessoas vêm residir no Brasil. Por exemplo, temos recebido muitos venezuelanos, então esses que passam a condição de residente, mesmo que não tenha essa renda, está na lista de obrigatórios para fazer a entrega da declaração. Optou aí pela isenção lá na venda de, isenção do imposto de renda no ganho de venda de imóveis, se for adquirir outros em até 180 dias. Quem recebeu aí, atenção especial aqui, quem recebeu auxílio emergencial somado a outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,00, também deverá fazer a entrega da declaração. Então, não mudou muito, mas a cada ano mais pessoas estão tendo a obrigação de entregar devido a não correção da tabela. Evanir, esse ano a entrega do imposto de renda estava marcada para o dia 31 de abril, mas passou para o final de maio. Eu quero saber, Evanir, e todos os telespectadores também querem saber, o que isso implica para quem já fez a entrega da declaração antes de mudar esse prazo? Bem, a primeira vantagem é que o contribuinte ganhou aí mais 30 dias. Anteriormente, seria agora no final de abril, foi prorrogado para o dia 31 de maio. É importante salientar que o vencimento da primeira cota também foi prorrogado, até então era 29 de abril, último dia útil, passou para 31 de maio. Então, aqueles que fizeram a entrega da sua declaração e geraram já o DARF físico para pagamento da cota única ou primeira parcela para 29 de abril, deverá reimprimir este DARF no próprio sistema, o sistema já está atualizado, basta gerar este DARF com vencimento para 31 de maio e fazer o recolhimento. Quem fez débito em conta, optou pela opção de débito em conta, não precisa se preocupar que o vencimento da primeira cota automaticamente passará para o dia 31 de maio. E uma boa notícia é que a primeira cota, o primeiro lote de restituição, começa então no dia 31 de maio. Puxa vida, então quem fez antes já recebe. Tem essa vantagem de receber antes, 31 de maio. É bom, isso é bom. Bom, essas eram as perguntas que eu tinha aqui guardadas para perguntar para a Ivaneira. Agora nós vamos às perguntas mesmo do programa. A dona Marcela, ela mora em Gravataí. Quem tem renda de aluguéis deve ter algum cuidado durante o ano ou somente na época da entrega da declaração? Quem tem o rendimento de aluguel, ele tem cuidados durante todo o ano, porque a renda de aluguel é um rendimento tributável. Se esse proprietário, então, do imóvel fez alocação para uma pessoa física, não é? Ele mesmo deverá cuidar do pagamento do imposto ao longo do ano, porque é devido, se, aplicando a tabela do imposto de renda, der imposto devido, deverá pagar até o último dia do mês seguinte e, naturalmente, informar na sua declaração de ajuste anual lá, no caso agora, de março a maio de 2022. Então, ao longo do ano, faz o pagamento do DARF no último dia do mês seguinte. Se fez uma alocação para uma pessoa jurídica, neste caso, não há cuidados durante o ano, porque esta pessoa jurídica é que fará, então, recolhimento, se houver, do imposto de renda e vai dar um informe de rendimentos que esta pessoa, então, Marcelo, que você poderá usar agora na declaração de imposto de renda. Aqui tem um alerta. Quem utiliza, então, o serviço de uma administradora pode deduzir aquela taxa de administração cobrada da administradora e informar na sua declaração os valores líquidos e, naturalmente, informa o pagamento deste valor lá para a administradora. Então, aí tem uma vantagem para quem usa a administradora, porque deduz ali uma parcela daquele rendimento de aluguel recebido ao longo do ano. A pergunta agora é a do Paulo, e o Paulo mora nas cidades de Alvorada. Ele quer saber o seguinte, quem vende algum bem deve ter algum cuidado ao longo do exercício ou basta informar na declaração? Esta é uma outra dúvida que nós seguidamente respondemos. Na verdade, quem faz a venda de algum bem, ele deve cuidar ao longo do ano e o imposto, se houver ganho de capital, deve ser apurado através de uma declaração chamada ganho de capital ou IGCAP. Nesta declaração, são informados todos os dados da operação, de quem está comprando, a aquisição, a operação e o próprio sistema já fornece o DARF que o contribuinte deve pagar e esta declaração agora deverá ser unida com a declaração de imposto de renda e feita a transmissão. Bom, então é bom quem vende, ou era por necessidade, ou porque não precisa, ou porque tem um imóvel lá para vender, tem que ter um cuidado durante o ano. Exatamente, até porque hoje a Receita Federal tem várias formas de descobrir esta operação, seja na DIMOB, que é uma declaração de operações imobiliárias que são transmitidas, ou mesmo na própria pessoa que está fazendo a aquisição deste imóvel fazer, então, esta declaração. Então, muito cuidado que o contribuinte poderá cair em malha por não declarar e não fazer o recolhimento ao longo do ano também. E aí, acarreta multas altíssimas. A Dona Clarice, ela mora aqui em Porto Alegre. Vamos ver a pergunta da Dona Clarice, então. Recebo pensão alimentícia judicial. Parte para mim e parte para meu filho. Gostaria de saber quais os cuidados que devo ter ao declarar. Muito bem. Outra dúvida também muito comum é essa questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, essa judicial, esta que está formalizada, ela é, infelizmente, considerada uma renda. Até há uma discussão sobre se é ou não renda, mas hoje o entendimento da Receita Federal é de que deverá ser considerada como uma renda. Assim como um rendimento de aluguel, que comentamos anteriormente, os valores recebidos a título de pensão alimentícia, eles devem ser apurados mensalmente, através do carne e leão, o valor devido ser coberno, porque é aplicada a tabela do imposto de renda. Fica aqui, eu vou trazer aqui duas sugestões. A primeira é que, senhora Clarice, verifique se a pensão é para si ou para seu dependente. Se for para ambos, é possível fazer a divisão do valor de cada um e esta declaração, então esse DARF será apurado para cada um sobre o valor respectivo. Se for incluído tudo na sua declaração como rendimento, aí sim deverá fazer o pagamento do imposto. E na declaração de ajuste anual, então, deverá fazer a informação mês a mês dos valores recebidos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre onde eu faço a geração deste DARF, como eu calculo este valor. Então, cabe informar que a Receita Federal tem um simulador de alíquota efetiva online no site da Receita Federal. Basta que a pessoa acesse lá, pesquise na internet, simulador de alíquota efetiva do imposto de renda. Coloca a opção mensal, informa o valor recebido e todas ali as suas informações, como, por exemplo, se tem dependente, e já vai ter o valor do DARF a ser preenchido. Tem um outro serviço que também é online, que é gerar DARF online. Tudo isso diretamente no site da Receita Federal. Cuidado, tem alguns sites que aproveitam esta facilidade e trazem lá para os seus sites, mas use o site da Receita Federal. Então, é possível gerar também o DARF online. Então, simulador de valor online, calcula o valor. Gerar DARF online, tudo na internet, gratuitamente, a pessoa poderá fazer, evitando desta forma que esteja em atraso com os pagamentos que são realizados, devem ser mensalmente, se tiver imposto a pagar. Então, essa aí é a sugestão que a gente dá. Também pode usar lá o Carnê Leão, que é direto no ECAC da Receita Federal, que é possível acessar com a sua conta gov.br. Esta conta gov.br, ela é bastante utilizada ultimamente para vários serviços do governo, inclusive acessar o ECAC, que é o site oficial lá da Receita Federal, onde o contribuinte terá o Carnê Leão, através de uma opção meu, Imposto de Renda, Carnê Leão, e mensalmente ele informa. A vantagem é que isso já vai estar preenchido automaticamente para usar na declaração do ano seguinte. Então, um serviço bem importante. Através do gov.br, ou mesmo código de acesso, a pessoa entra no ECAC e gera o seu DARF. Então, bem importante este serviço. Evaneira Gerdes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho mesmo. É só o tempo de tomar uma aguinha, um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito comercial e eu estou conversando aqui com o representante do Grupo Fortos, Evaneira Guiar, que está nos dando esses esclarecimentos tão importantes para quem declarou, para quem vai cair na malha fina, tomara que ninguém caia, mas e para quem vai declarar ainda o seu Imposto de Renda. Ele já trouxe uma boa notícia e que é, aqui dia 31 de maio, já começa a restituição, as pessoas que têm direito à restituição começam a receber. Eu estou com essa voz assim um pouco ruim, Evaneira, porque eu estou usando uma medicação e ela me prejudica a garganta um pouco. Portanto, não é prejuízo, me deixa assim com essa voz um pouco fanhosa. Mas não vai dizer nada. Em seguida vai passar. Evaneira, nós temos aqui a pergunta da dona Verusca e ela mora em Porto Alegre. Não sou obrigado a integrar a declaração, mas preciso ter uma comprovação de renda. Posso entregar? Terá multa pela entrega fora do prazo? É a pergunta da dona Verusca, Evaneira. Muito bem. Senhora Verusca, qualquer pessoa pode fazer a entrega da sua declaração de Imposto de Renda. Inclusive, é recomendável, mesmo que não seja obrigada a fazer a entrega, porque quando tiver esta obrigação, basta dar continuidade na sua entrega. Para quem fizer a entrega fora do prazo, mas que não está na lista dos obrigados a fazer a entrega, não haverá multa. Não há multa para entrega fora do prazo para quem não está obrigado. A multa é para quem está obrigado a entregar, no caso até 31 de maio, e não fez até aquela data. Então, sim, é possível. Mas aí tem um alerta. Se for fazer a entrega da declaração de Imposto de Renda, mesmo não obrigada, tem que informar tudo direitinho. Seus bens, imóveis, automóveis, informações bancárias, rendimentos de aplicações financeiras e, naturalmente, a fonte da sua renda. Então, se é a renda de pensão, informar direitinho, se é de aluguel, se é alguma renda de trabalho de rendimento tributável, assalariado, tem que informar direitinho, porque uma vez que fez a entrega e se houver divergência, poderá ser chamado para entrega desta correção. Então, pode fazer a qualquer tempo a sua declaração. Tem a pergunta aqui da dona Joyce, de Gravataí. Ela quer saber o seguinte, eu acho que muita gente quer saber dessa informação aqui, porque tem muita gente que faz esse tipo de transação durante o ano. Vendi meu carro em 2021 e estou em dúvida se sou obrigada a fazer alguma coisa em relação ao Imposto de Renda. Ela precisa fazer alguma coisa, Ivaneiro? Sim, tem que ter alguns cuidados. O principal deles é saber se houve algum ganho. Estamos passando por um momento que é um fenômeno, que eu na minha vida nunca tinha visto que os veículos estão valorizando. Então, até anos atrás, os veículos desvalorizavam ano a ano. Hoje é possível, sim, vender um veículo com algum ganho de capital. Sabendo que bens de valores menores, até R$ 35 mil, essas operações são isentas do Imposto de Renda. Então, se for um veículo com valor inferior a estes R$ 35 mil, estará isento de fazer o pagamento do ganho de capital. Mas digamos que seja um veículo que foi adquirido, por exemplo, hipoteticamente por R$ 50 mil e conseguiu vender por R$ 55 mil. Então, sobre estes cinco de ganho de capital, deve fazer a apuração deste ganho. E o pagamento do DARF deveria ter acontecido, senhora Joyce, lá no ano de 2021, no mês seguinte ao recebimento, através da declaração gratuita também, que é possível obter lá no site da Receita Federal, chamada Gcap. Essa declaração, a pessoa preenche todos os dados da operação, já é possível gerar o DARF. O DARF para pagamento, documento de arrecadação de Receita Federal, que deveria ter sido pago. Se não foi feita a minha sugestão, faça agora o Gcap, recolha o DARF com multa e juros desde o mês que deveria ter sido pago até agora, e junte esta Gcap na sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Então, estes são os cuidados que quem fez a venda, então, de veículo deve ter. Tem aqui uma pergunta do, eu não sei se é Mike, o nome dele, mas está aqui, ele é de Porto Alegre. Sou motorista autônomo de aplicativo e gostaria de saber, olha isso aqui tem muita gente que quer saber, gostaria de saber como devo apurar meu imposto de renda? Como deve ser feito isso, Ivaneta? Muito bem. Eu tenho aqui, acho que é Mickey, Michel. Obrigado pela pergunta. O motorista autônomo de aplicativo, ele pode trabalhar tanto na pessoa física como MEI. Como o MEI, que é o microempreendedor individual que permite esta atividade, que pode faturar até R$ 81 mil no ano, então o motorista autônomo de aplicativo MEI, ele deverá declarar no seu Imposto de Renda da seguinte forma. Se ele não tem contabilidade, o primeiro sem contabilidade, que é assinada por um contador, sem contabilidade, até 32% desses R$ 81 mil dele, são rendimentos isentos e não tributáveis. E o valor que ultrapassar este valor é o rendimento tributável. Salientando que o valor equivalente a um salário mínimo mensal é rendimento tributável e deve informar lá o nome do MEI, o seu CNPJ e o valor um salário mínimo mensal. Se ele tem contabilidade regular, o rendimento tributável será esses 12 vezes o salário mínimo do ano de 21, mais todo o lucro apurado na contabilidade. Se ele trabalha como uma pessoa física, ele poderá, então, apurar o seu rendimento através, diretamente na Declaração de Imposto de Renda, ele deve mensalmente fazer lá o seu carne e leão e pagar o seu imposto, se for o caso. E na Declaração de Imposto de Renda, ele tem 40% da renda anual, então, desse motorista autônomo que não é MEI, que é pessoa física, 40% é rendimento isento. E os outros 60% devem ser informados, então, mensalmente, não é, o seu rendimento como rendimento tributável recebido de pessoa física. Então, o motorista autônomo de aplicativo, que trabalha como MEI, 32% isento, e o pró-labore como tributável. Quem trabalha na pessoa física, 40% isento, 60% tributável. Desta forma que o motorista deve trabalhar. Evonílio, eu recebi uma pergunta agora aqui, que chegou pelo nosso WhatsApp, e diz assim, é de um anônimo, pede para não ser identificado. Meu antigo empregador declarou para a Receita que me pagou um valor no ano passado. Só que isso não aconteceu. Não enviou para os ex-funcionários declaração de rendimentos com o valor que pagou para a Receita. Devo colocar isso na declaração, mesmo não tendo recebido? Sim, isso é uma dúvida bem comum, inclusive. Normalmente, quando é uma questão trabalhista, uma questão judicial, que o empregador faz, então, esse pagamento e não transmite para a Receita Federal esse rendimento. O contribuinte deve pegar toda a documentação que tiver, os valores efetivamente recebidos que ele tiver disponível, e sim, fazer a informação na sua declaração de imposto de renda. Se, porventura, a Receita Federal chamar, então, esta pessoa para comprovar, não é aquilo que está sendo declarado, então, toda essa documentação deverá ser entregue para a Receita Federal e a Receita Federal que vai fazer a análise, e se for o caso, chamar aquele empregador que deixou de cumprir uma obrigação que é informar na DIRF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte, que é a base do informe de rendimentos que esta pessoa não recebeu. Então, a pessoa, então, o contribuinte que tiver recebido uma renda no ano de 2021, independentemente de ter recebido o informe de rendimento da fonte pagadora, deve informar na sua declaração de imposto de renda e depois comprovar na Receita Federal se houver a necessidade. Evânia, tem uma pergunta aqui do Gabriel, de Eldorado do Sul. Na realidade, não é uma pergunta, é uma sugestão do Gabriel. Ele pede o seguinte, poderia dar algumas dicas para economizar no imposto de renda? Sim, Gabriel. Isso é o que mais nós recebemos, sugestões de economia, solicitações, enfim. E aí, eu trouxe aqui, inclusive, algumas sugestões e aí eu vou agora fazer aqui a explicação. Então, a primeira coisa é fazer a opção, a escolha da melhor opção de declaração. Nós temos dois tipos de declaração. Uma declaração simplificada, em que o próprio governo, a própria legislação, ela oferece um desconto na base de cálculo de 20%, independentemente do contribuinte comprovar despesas que deduzem da base. Então, a declaração simplificada é aquela mais comum. A sugestão que eu dou é, faça como se fosse a declaração completa. Porque, às vezes, a pessoa muda a sua estrutura de despesas. O filho foi para uma escola pública, passou a pagar um plano de saúde, teve despesas com médicos, dentistas. Neste caso, a pessoa muda e não se dá conta que poderia ser a melhor opção pelo modelo completo. Definir se é melhor conjunto ou separado com o seu cônjuge. Às vezes, é melhor separar as rendas do cônjuge. Definir se é melhor incluir ou não seus dependentes. Às vezes, o dependente tem uma renda e é melhor separar o dependente e fazer a parte. Analisar a renda de aluguel de bem comum do casal, porque é possível definir qual dos dois vai declarar a sua renda. Ivanira Aguiar, tive um prazer muito grande em reencontrá-lo aqui. Trocamos um abraço forte no começo do programa, porque não fazia horas que a gente não se abraçava. Não é mesmo? Exatamente. Uma grande satisfação estarmos mais uma vez aqui no estúdio e com essa presença calorosa que a gente tem aqui. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu vou tratar mais uma vez de apresentar o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá.